Abertura Decorreu no auditório da Escola Superior de Saúde de Viseu o quinto simpósio Saber Envelhecer, um desafio emergente. Aprofundar conhecimentos e promover reflexões, debates e partilhas na área da gerontologia e geriatria são os objetivos gerais destas reuniões científicas que juntam um valioso naipe de contributos a uma multiplicidade de temas relacionados com o envelhecimento humano. A quinta edição do simpósio debruçou-se sobre o termalismo e turismo sénior a institucionalização, o impacto das doenças cardiovasculares na qualidade de vida dos mais velhos e o contributo da acupuntura na saúde dos idosos. O simpósio Saber Envelhecer foi organizado pelo corpo docente e discente do quinto curso de pós-graduação em gerontologia e geriatria da Escola Superior de Saúde de Viseu. O comunismo clássico tem que estar 14 dias a frequentar as termas, só que 14 dias isto tem que ter um preto ordinário muito maior. do quinto curso de pós-graduação em gerontologia e gerontologia e gerontologia e gerontologia e gerontologia e gerontologia. do quinto curso de pós-graduação em gerontologia e gerontologia e gerontologia e gerontologia.